Com muito amor pra vocês, deixa eu ver aqui, tem alguém de feira nova por aqui? Nossa senhora, coisa boa, meu amigo Henrique, meu amigo Henrique tá com a gente aí, o Dércio Sousa, obrigado aqui nessa coisa maravilhosa, iluminação perfeita nessa noite lindo meu. E aí, Gé, Charme, e essa linda mais Prefeitura Municipal de Feira Nova Festa de São José, vem aí, Rafaela Santos! Vem aí, Rafaela Santos! Vem aí, Rafaela Santos! E a galera te enviaram a nova! 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 E a galera te enviaram a nova!